Acidente fere quatro pessoas na RS-453, em Garibaldi. Um acidente de trânsito foi registrado na tarde da última segunda-feira, dia 20, no quilômetro 102 da RSC-453, nas proximidades de Tamandaré, em Garibaldi, deixando quatro pessoas feridas. A colisão envolveu um micro-ônibus de Garibaldi e uma van da Prefeitura de Coronel Pilar. Quatro pessoas que estavam na van sofreram ferimentos, sendo que uma idosa foi encaminhada em estado grave para o hospital de Bento Gonçalves. SAMU, Corpo de Bombeiros e Bombeiros Voluntários de Garibaldi realizaram o resgate e o atendimento das vítimas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Bento Gonçalves, que registrou a ocorrência, o condutor do micro-ônibus teria feito uma manobra proibida e se negou a fazer o teste do bafômetro. O trânsito esteve em meia pista durante uma hora.